opa tudo bem está estudando próprio em são paulo foi muito mal na última prova está pensando em desistir de fazer essa nova prova então preste atenção que esse vídeo pra você eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo você vai aprender você vai aprender matemática para pn são paulo em cinco passos e fórmulas isso mesmo mas antes começar inscreva se nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal e também baixo material da aula que está aqui em algum lugar que assim você entra para a nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos no seu e mail que só quem é da lista vip a família mpp recebe para aprofundar seus estudos de verdade né então se embora lá você deve estar pensando assim nada por como é que eu vou aprender matemática para pn são paulo cinco passos eu não sei forma se eu nunca conseguir aprender nada eu fiz a última prova eu tô sofrendo galera você é capaz acredito nisso aliado a sua força de vontade porque não adianta nada eu te mostrar você não seguir e um método correto você tem que pegar aquele método que você se adaptou e seguir e perseverar e o método mpp é para qualquer pessoa como é o caso aqui ó da nossa do nosso aluno caiu eu gostaria de agradecer o mpp por me ajudar a superar minhas dificuldades em matemática graças a vocês eu passei no concurso da pm são paulo 2018 parabéns vocês são nota 10 caiu césar lopes chaves de oliveira caiu muito obrigado eu tenho certeza que o próximo será você que está nesse vídeo mas nada beleza vamos começar se embora aqui estão as redes sociais no instagram no facebook do marcão também se embora olha só perdão seria como assim eu vou aprender e se passa que eu vou te mostrar cinco passos são cinco questões que toda a prova da pm são paulo caiu esses cinco passos você vai aprender e vai acertar e muitas delas caem até mais uma vez tá legal então pega a visão aqui pra você não errar mais tá bom então vamos lá primeiro uma indústria está pintando um lote de 80 peças então olha só o básico aqui do método mpp a gente a primeira coisa que gente ensina o método é sublinho para identificar nós chamamos isso de método 250 nós chamamos isso de método 250 que que é método 250 só de você ler o problema você já identifica 50 por cento dele porque é muito simples 50 por cento do problema é você identificar o que ele quer concorda então quando você sublinha você identifica então vamos lá uma indústria está pintando um ótimo 80 peças no primeiro dia pintou um quinto do lote no primeiro dia foi um quinto no dia seguinte pintou 3 16 das peças restantes então 3 16 das peças restantes na de tudo né em relação ao lote todo a fração que representa o número de peças que ainda precisam ser pintadas é a então ele quer a fração do que precisa para o total é você meu deus nada como é que eu vou fazer isso olha pra cá vamos lá primeira coisa separa aqui ó primeiro que que é o método de 50 só de você sublinhar você já consegue identificar 50 por cento da questão já identificou porque problema de fração tudo bem então vamos lá a primeira coisa é separar aqui ó qual o meu total galera 80 primeiro dia ele pintou um quinto do lote show de bola então no primeiro ele pintou um quinto de 80 show de bola um quinto do lote 80 de lote 80 galera se liga nessa dica aqui do mpp toda vez que aparecer da 10 e dor você multiplica tudo bem toda uma questão de fração e apareceu da 10 e dor você faz o que multiplica show então aqui galera a gente vai multiplicar vai ficar com uma galera vai ficar um quinto vezes 80 tá e aí como você pode fazer 80 vezes um 80 e dividir por 580 dividido por 5 a 16 então aqui no primeiro ele fez o que é no primeiro primeiro ele fez 16 show de bola tranquilo se estivesse para lá no primeiro ele fez com a gente ele fez 16 no primeiro maravilha primeirinha ele fez 16 agora pessoal o que eu vou fazer antes de tudo eu vou achar o restante por no dia seguinte no dia seguinte pintou 3 16 do restante então tem que achar as peças restantes antes de tudo e as restantes da galera vão ser 80 menos 16 que dá 80 menos 16 que dá quanto 64 exceção gestante agora no segundo dia o ataque o segundo ele fez 3 16 de 64 que são as peças restantes viu é só ter paciência para não errar 3 16 de 64 tudo bem de novo dado é dor multiplicou né pode até repetir para rimar mas você lembra que multiplica 3 16 vezes 64 tudo bem e aí que que eu vou fazer malandramente eu vou dividir primeiro que a conta fica menor 64 por 16 da 43 24 dá 12 então no segundo dia ele fez 12 show de bola tem tranquilo agora galera para extensão eu tenho que achar aquilo que representa o que o que precisa ser pintado vamos lá acho que precisam ser pintada e vamos lá aquelas que precisam ser pintadas galera vão ser posso pegar aqui ó restante é 64 né então posso pegar 64 e tirar as coisas que saíram ou seja são 52 tudo bem são 52 agora que eu vou fazer eu vou pegar ele pediu com a razão precisa ser pintada né botar precisa só escrever abreviar precisam sobre o total é isso que ele quer a fração as que precisam ser pintadas em relação ao total quantas precisam ser pintada a gente 52 e qual é o total galera 80 perdão agora eu tenho que fazer o que é simplificar essa bagaça vou dividir logo por quatro tá se tu não viu quatro vai por dois dá no mesmo 52 dividido por quatro da 13 80 por 4 dá 20 então quanto dessa brincadeira 13 20 avos tá aí qual é o gabarito letra b marca aí o v da vitória na letra b show então muito conteúdo bom pra você arrebentar tá legal então se embora lá vamos pra próxima da o teu print vamos lá próxima questão que ela diz pra vocês simbora inicialmente vamos seguir o método de 50 sublinhar inicialmente um reservatório com forma de paralepípedo reto retângulo deveria ter as medidas indicadas na flora e uma revisão do projeto foi necessário aumentar em um metro a medida da largura indicada por x na figura mantendo-se não alterados as demais medidas tudo bem desse modo o volume inicialmente previsto para esse reservatório foi aumentado em volume foi aumentado enquanto galera que você vai ter que fazer primeira coisa que vem atualmente já sei renato eu vou achar esse volume aqui ó depois eu vou achar outro volume e no final vou subtrair porque prover o quanto vai aumentar eu tenho que fazer a diferença entre eles é isso que vai fazer então vamos lá vou botar aqui início chamar aqui ó chama aqui comigo vem cá vou botar aqui ó início no início gente boa qual é o volume no início o volume no início vai ser 3 vezes x vezes 2 ou seja 6 x metros cúbicos né não sei qual o x tá legal você pode até botar valor ele tá e no final no final no final pessoal vou botar o valor vai ficar mais fácil vou botar aqui é um pega essa visão aqui pega essa visão que eu tive agora como ele não limitou aqui qual o valor você bota que x é um aí olha como vai ficar muito melhor para a gente fazer olha só o número é mais fácil trabalhar né então pega essa visão ele falou alguma coisa ali não então posso botar que o x é um porque ele quer o quanto vai aumentar então independente do valor de x é só respeitar que vai aumentar uma e quer diferença então o volume no início vai ser 3 vezes 1 vezes 2 da quanto 6 metros cúbicos e o volume no final no final galera essa medida vai estar valendo mais um que dá 2 metros olha que a hora como ficou fácil o volume no final vai ficar 3 vezes 2 vezes 2 da quanto 12 metros cúbicos correto ou não agora ele quer o que a diferença quanto foi a diferença vai ser 12 menos 6 pegou a visão 6 metros cúbicos qual é a letra letra é marco ver da vitória imaginado e se eu não botar um botar dois já da mesma coisa quer ver o ato não acredita em mim para ficar no início 3 vezes 2 vezes 2 6 12 no final vai aumentar uma que vai ficar 3 3 vezes 3 vezes 2 9 18 a diferença 18 menos 12 a 6 sempre vai dar qualquer valor então pega essa visão aí irmão stander que é que o o visual e do alcance teve a visão zinha passei para você não sofrer é verdade copia aí simbora fazer a próxima maravilha né bora lá bora que bora ó se lembra a figura mostra duas salas a e b ambas retangulares com medidas e metros quadrados sabendo-se que as duas salas tem o mesmo perímetro pode se afirmar que a área da sala a e metros quadrados zero porque não tem outro multiplicou as três porque o volume do paralelepípero multiplica as três eu te falei que é sem fórmula de dando forma nenhuma tô te dando as dicas para fazer aqui também aqui que é o perímetro a soma de todos os lados ele falou que o perímetro do ar é igual do b ou seja quanto somar todo mundo do ar vai ser igual somar todo mundo do b tá legal pra isso qual é a maldade aqui se liga qual é a maldade aqui pessoal qual é a maldade sempre eu tô falando de funesco funesco que você vai fazer sempre que for para encontrar o perímetro o perímetro é o dobro da soma dos dois vai facilitar a tua vida ao invés de botar x x mais 3 vai por mim na funesco vai te ajudar então eu sei que eu vou botar pa o perímetro tá igual ao perímetro do b então como é que vai ficar o perímetro do a duas vezes a soma dessas duas x mais x mais 3 tudo bem o período isso vai ser igual como é que o perímetro do b mesma coisa duas vezes a soma 8 mais x mais 1 choro bola assim eu vou encontrar o valor de x e consequentemente encontro a área do a que eu quero tudo bem aí vai ficar duas vezes x mais x 2 x mais 3 igual duas vezes é aqui como é que vai ficar essa brincadeira x mais 9 ok ó se liga 2 de um lado 2 do outro vai dar um porque se eu jogar pra lá dividindo olha só olha aí olha a conta fazendo menos conta 2 x mais 3 é igual a x mais 9 né o que tem x de um lado que não tem do outro alegre 2 x menos x é igual a 9 menos 3 ou seja x é igual a 6 morreu x é 6 pronto achei o valor de x agora que ele quer encontrar galera ele quer encontrar a área da sala a tô vou botar aqui a sala a tá só pra gente representar aqui tá bom só lá aqui pra seguir pra seguir fica bonitinho aqui é 6 e aqui é 9 né o valor de x é 6 estão em cima é 6 e aqui é 6 mais 3 que é 9 então a área vai ficar 9 vezes 6 que dá 54 metros quadrados porque tudo ali tá em metros né então quando calcular a a área vem metro quadrado com o gabarito letra de marca aí o v da vitória se embora né show tranquilo 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 se embora lá só pagar da teu pause se embora pronto para fazer conta prontinhos para fazer conta então se embora lá fazer conta porque essa daqui vai tomar tempo não vai ter conta para caceta vai ter a guarda e seguro tchau e se embora lá vamos lá ó se embora em uma escola a média das alturas dos meninos é 172 vamos sublinhar essa bagaça aí se embora lá sublinhar então ó a média dos meninos é 172 ok ea das meninas é 167 meninas 167 show de bola se a média das alturas de todos os estudantes da escola igual a 169 a média de todo mundo é 169 e se o número de meninas o número de meninas é 25 a mais do que o número de meninos conclui-se que o número de estudantes da escola é então o número de estudantes do que é o total e você vai olhar para ele vai falar meu deus como é que eu vou fazer isso vamos lá primeira coisa que eu vou separar aqui galera olha só é a quantidade de meninos e meninas eu tenho que focar nisso meninos e meninas e o total óbvio ele falou que tem 25 ao número de meninas é 25 a mais que o menino então se o menino é x menina é x mais 25 menina é x mais 25 logo o total pessoal é a soma dos 22 x mais 25 x mais x 2 x mais 25 tudo bem até aí tudo conforme eu planejado agora essa questão é de média sabe que é de médico que o tempo todo falou de média quando ele fala ele dá a média da parada deu a média dos meninos a média das meninas e pede fala que a média geral é o menor 20 faz aquela média ponderada a média ponderada como é que você faz até uma forma não precisa da forma você vai pegar a média dos meninos e multiplicar pela quantidade de meninos aí vai ficar 172 vezes x mais a média das meninas uma 7 vezes a quantidade de meninos que é x mais 25 e isso tu vai de vai dividir pelo total de meninos e de meninas ou seja por 2 x mais 25 e isso vai dar a nova média que é 169 para calcular a nova média você faz isso tá pra você calcular a média total como é que tu faz tu pega o número de meninos vezes a quantidade mais o número de meninas vezes a quantidade e vídeo pelo total de meninos e meninas igual a 169 foi bom beleza agora é a fazer conta se embora vai ficar 172 x mais 167 x né tem que fazer a distributiva que bonitinho ó mais 167 x 25 167 x 25 pode fazer 167 x 20 mais 167 x 5 né aqui vai dar 0 2 x 27 14 2 x 6 12 13 3 3 3.340 né ó 2 x 7 14 12 13 23 e o 6 7 x 5 5 x 7 35 5 x 6 30 33 5 x 1 5 8 5 7 7 11 4 4 14 175 igual aí esse cara aqui ó 2 x mais 25 ele tá dividindo eita só que ele passa pro outro lado multiplicando então o que é que vai acontecer aqui nessa bagaça você vai ter vou botar até aqui em cima pra você não perder o 169 vezes 2 x mais 25 correto e aí como é que eu faço isso eu vou pegar o 169 vezes 2 da 338 x olha que lindo lembra que eu falei preparados para fazer contas embora realidade gole o choro e vambora 169 vezes 25 cara eu fiz 167 vezes 25 deu 4175 se eu vou fazer 169 é só somar 50 porque são dois a mais 5 12 422 5 olha que lindo na 422 5 show de bola agora é a x de um lado que não é do outro tá 172 mais 167 da 339 338 tá somando vem diminuindo 369 menos 338 x igual a 4225 menos 4175 tudo bem e eu tenho que 339 menos 338 da x e essa diferença que dá 50 show então qual o valor do x 50 a questão que é o número de estudante ou seja o total então não vou nem perder tempo já vou achar o total direto o total não é 2 x mais 25 então vai ficar duas vezes o valor de x que é 50 mais 25 isso daí dá 100 e 25 tudo bem 125 qual é a minha letra correta letra a de a acabou show de bola né legal sem sem ó sem perder filho sem perder pode perder não é embora o choro vão pra cima fazer conta meu irmão simbora vamo a próxima questão vamos lá porque que diz essa questão aqui pra gente galera essa questão aqui galera ela é bem legal mas bem legal bem legal bem legal bem legal uma empresa destinou uma verba para ser utilizada pelo setor administrativo desse valor 60% foi utilizado na compra de móveis então 60% dele móvel olha só se liga botou porcentagem o problema é de porcentagem método 50 muito poderoso nós fizemos ele nessa aula toda e lá no nosso curso também a gente faz é a primeira coisa que a gente ensina lá no curso o aumento 50 sublinha e vambora tá legal e 45 por cento do valor que restante foi utilizado na compra de materiais diversos restando ainda 770 reais tudo bem o valor total da verba destinada ao setor administrativo foi ele quer o valor que galera total total maravilha aí você é ai meu deus como é que eu vou fazer isso vamos lá devagar já sei que a porcentagem então é só o seguir eu quero justamente o total foi destinado tudo bem e aí pra móveis foram 60 por cento tá e aí materiais foi 45 por cento do valor restante pensa comigo pra móveis foi por 60 qual o valor restante 40 por cento ou seja nos materiais diversos nós tivemos 45 por 40 45 por cento de 40 por cento pegou e aí nos móveis foram 60 o restante é 40 então os materiais representam 45 por cento de 40 por cento que o restante e aí vai dar o percentual do total tudo bem olha que legal e aí né restam ainda 770 merres lembrando isso aqui na percentual isso daqui é a valor dinheiro aí que é o total e você ai meu deus como é que eu vou fazer primeira coisa você precisa encontrar aqui qual é esse percentual para depois chegar nesse daqui tudo bem primeira coisa se fazer ai você meu deus como é que eu faço 45 por cento de 40 por cento renato já sei vou botar 45 sobre 100 vezes 40 sobre 100 falou que dá dedo multiplica e vou achar tudo bem nada contra tá tudo bem se você prefere fazer assim agora no método mpp a gente criou pra facilitar calcular porcentagem de porcentagem né uma multiplicação de porcentagem no método mpp tem uma coisa que nós chamamos de método do esquece o primeiro independente da quantidade aqui tem duas fica fácil se forem três já fica mais difícil mas o método do esquece o primeiro serve para qualquer quantidade como eu falei dependente tá que eu falei que fosse forem dois fica fácil de fazer sem fica agora se fossem quatro aí tudo o negócio fica mais feio né então que que é o método do esquece o primeiro você vai fazer 45 vezes 40 45 vezes 40 isso daí vai dar mil e oitocentos e aí o que é o método do esquece primeiro se liga o método do esquece primeiro é você esquecer o primeiro símbolo de percentual você vai esquecer o primeiro símbolo de percentual e vai contar quantas bolinhas sobram bolinhas de porcentagem sobram dois aí é só você voltar duas casas que já é o resultado em percentual olha que lindo quanto daí 18 por cento então aqui foram 18 por cento mas fossem três por exemplo se fosse 30 por cento vezes vinte por cento vezes sei lá 40 por cento como eu ia fazer isso funciona se toda vez ou sempre ou as três anteriores as três anteriores que que é o método do esquece o primeiro se liga pega essa visão você vai multiplicar três vezes 26 24 24 vai ficar 24 123 e agora você vai fazer o que você vai esquecer o primeiro e vai contar quantas bolinhas sobraram 24 então vai voltar quatro casos uma duas três quatro pronto o resultado disso é 2,4 por cento morreu não erra nunca mais tivesse quatro é a mesma coisa o método esquece o primeiro show de bola então 18% dá o teu print aí tá eu vou apagar aqui embaixo que eu preciso da questão que não apagador deixa eu pegar o apagador que eu botei pra cá ok e aí tu ganha tempo na prova não é que foi o exemplo do teu print aí vamos lá agora vem cá então aqui foi 18% senhora logo eu preciso achar só esse percentual aqui porque a partir do momento que eu tiver esse percentual aqui eu já consigo encontrar o total a consegue consegue como é que eu faço para encontrar o total aqui galera basta eu pegar o 40 é que o restante diminui 18 40 menos 18 isso aí dá 22% então tá aí tá pronta a regra de 3 a 770 é 22% e x é 100% morreu vai dar resposta show de bola promete que não vai esquecer ou eu tô pedindo muito não né perdão 22 vezes x dá o que 22 x 770 vezes 100 é 77 mil então x é 77 mil divididos por 22 ó pega a visão também na hora de dividir para encontrar resposta a história sempre para a resposta o primeiro número ao primeiro número de todas quatro ou três então aqui só pode ser três porque o quadro passa se não é o quadro consequentemente não é a não é b não é aceitar 3 vezes 22 66 sobra 11 110 é 8 ou é 558 passa aí tu nem precisa terminar a conta com uma gabarito letra é isso é um método importante o que você tá porra me fala o que é esse método MPP tu tá vivenciando ele na resolução das questões é óbvio que ele é muito mais do que isso ele é um passo a passo que nós desenvolvemos desde 2006 viemos aperfeiçoando estamos sempre aperfeiçoando que a gente estuda muito e troca muito ideia o marco vendo a dificuldade dos nossos alunos e fazendo ser possível então não só é um passo a passo isso tudo a gente se não passa a passo porcentagem teoria exercício que você tá vendo exercício você viu que esses cinco passos que eu te dei você consegue imagina num módulo específico para permissão paulo com os módulos com bônus com tudo pensado na sua aprovação que foi o que o caio fez lá do início o bolo é muito bom né então dá o teu pausa copia aí se embora né deixe me apagar vamos embora lá e chegamos ao fim é o que eu falei eu tenho um convite pra você gostou do método MPP? aqui a gente resolveu as questões você consegue fazer entender e ver que é prático dá pra funcionar muito bem agora pra isso depende de você e seguir o método é simples apenas ser um método e pra você o convite que eu tenho é é algum lugar aqui tem o link do nosso curso então clica e vai assistir uma aula do nosso curso é uma aula do nosso próprio curso clica lá e lá você vai ver todos esses quatro bônus que nós preparamos pro curso da PM São Paulo e casos de sucesso de pessoas que estudaram pelo curso e foram aprovados tá legal? casos de sucesso pra você ver que o método realmente funciona e iria pra todo mundo show? então clica aí vai lá deixa aqui no comentário também se você tá no bate papo deixe se não deixa no comentário aí como é que foi a tua experiência se gostou se não gostou também meu irmão bota aí eu tô aqui pra ver e tá sempre melhorando como falei nós estamos sempre aperfeiçoando isso é na vida a gente tem que tá sempre se aperfeiçoando e melhorando tá bom? e a nossa mensagem ó a vitória se liga hein se liga hein se liga a vitória pertence àquele que acredita nela e aquele que acredita nela por mais tempo você tem que acreditar e acreditar por mais tempo acreditar 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 que a vitória vem ela é sua show de bola beleza então galera ó muito obrigado aí já deixa anotado toda quarta 8 horas ao longo pra PM São Paulo aqui no canal então se embora clica aí vai assistir a aula lá do nosso curso e eu tô te aguardando no nosso curso pra transformar a história da sua vida com a matemática valeu galera um abraço até a próxima tchau